Música Aro, e aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal Authentic Games E dessas aqui, pessoal Tô trazendo aí pra vocês Mais um vídeo aí da série Minecraft Survival Junto com meu amigo Spock Se apresenta, Spock? Opa, mano! Tô aqui, ó E aí, tudo bom, mano? Você tá bem? Beleza, tô bem, e você? Eu também tô bem Galera, novamente não deu pro Ambu participar da série, né? Porque o Ambu tá andando muito ocupado E eu convidei meu amigo Spock Porque aí a gente tem que fazer a batalha Pokémon, né, Spock? Opa, vamos batalhar aqui Sim, mano, você assistia bastante Pokémon? Quando você é... Nos seus tempos menores, mano Eu conheço o 151 só Só o 151? Eu quero que você fala nome de 10, mano Pra provar que você conhecia Pokémon, mano Vale as evolução ou não? Vale, é porque eu não conheço, mano Charmizade, Charmilho, Blastoise WarTortle lá Ah, tem uma caralhada aí É isso, mano Eu acho que é até um pecado eu falar Que eu não gostava de Pokémon antigamente, mano Mas desculpa Ah, Pokémon é mesmo Mas, Spock, aqui No último episódio, mano Eu tinha meio que construído a arena Pokémon Você pode ver essas explosões aqui, cara Mas é... Isso daqui é um... Você consegue visualizar uma arena, mano? Fala aqui com ele, tá? Ah, tô ali, ó O Pokémon vai ficar ali, ó Mas então, mano A gente só tem que criar o telhado, né Por causa que... Como fala Pra fazer essa arena Porque os mobs que a gente vai utilizar Pra duelar, mano Alguns podem queimar, né De dia Então a gente vai precisar Meio que fechar uma arena Eu tinha também feito essa daqui, ó Cheguei Ok, Spock Essa daqui que eu explodi Várias TNTs de mim mesmo, mano Mas essa daqui não ficou tão legal, não A outra é melhor de bom de se fazer, mano É mais melhor de bom, né Sim Então aqui, ó Spock Me ajuda então a construir um lugarzinho Que dê pra a gente colocar os Pokémon Sem eles atacarem a gente E que eles duelem entre si Tipo, vai lá dentro da minha casa, mano Se você conseguir entrar nela Ou pode quebrar algumas partes ali da parede, mano Daí tu entra lá na casa E vai lá no segundo andar E pega alguns blocos dentro do baú de cima, mano Deixa eu ver A gente só tem que Você quer uma casa? Tá tão feio assim, mano Ah, não Você magoou agora Meus sentimentos, Spock Falou mal da minha casa, cara Como assim você vem aqui E fala mal da minha casa, seu modito Vamos ver Eu vou quebrar Ah, você quer sair debaixo de um baú Não Tá dentro dos baús aí Pega o máximo de blocos Que você conseguir coletar, mano Ah, e se tiver TNT Ah, mas acho que não tem mais TNT dentro do baú Eu ia quebrar uns blocos Porque assim a gente não teria que minerar nem nada do tipo Sabe o que eu vou fazer? Eu tenho muito bloco não Ah... Tem muito bloco de ouro Ah, não De ouro não Aqui, Spock Seguinte Toma essa minha armadura aqui, mano Eu vou pegar a minha do Iron Man que tá aí dentro Ai, tô aqui Onde você tá? Aí Aqui, mano Essa armadura aqui É a armadura mais foda de todas, mano Tá Vou ficar azul É, essa daí você vai ficar azul, mano Eu vou pegar a mais... Se liga Se essa daí é a mais foda de todas, mano Se liga nessa aqui, então, mano Peraí que eu deixo... Deixa eu vir aqui em casa Cara, a nossa casa tá uma bagunça, velho Que... Só namorada caiu no buraco aqui Deixa eu ver Vem cá, vem Aí, boa Se liga nessa daqui, minha Ambu Ambu Desculpa Se liga nessa daqui, Spock Caraca, que foda Eu sou Iron Man, mano Ah, e olha aqui como que eu vou pegar os blocos, mano Se liga nesse aqui Nossa Eita, pega Então, eu tenho... Eu tenho vários mísseis, mano Eu vou jogando no chão aí Vai coletando... Ai, tropei minha picareta Não Deixa eu pegar ela aqui de volta Só acho que... Ah, não Ela não explode se fazer isso Ai, meu Deus Tem um dragão aqui Que negócio Vai pegando os blocos, Spock Vamos trabalhar em equipe, mano Eu não peguei minha picareta Crocodilos Sai pra lá Cadê minha picareta de diamante? Esse dragão de água Que não me deixa Pegar minhas coisas Esse dragão aqui é agressivo? Qual? Verde aqui? Não Não, ele é pacífico Ah, Spock Acho que eu vou morrer, mano Vai Não Ai, meu peitoral quebrou, velho Do Iron Man Corre Ai, ai Ai Caraca Cara, fiquei com meio coração, Spock Deixa eu... Tá chegando aí, mano Me ajuda, me ajuda Ah, não, mano Meu peitoral do Iron Man quebrou, velho Que que essas baratinhas? Isso daí são formigas Que da hora, mano Sim, velho Ai O que? O mordeiro, velho É, elas... Elas picam, velho Ah, meu Deus Acho que vou ter que fazer um outro peitoral pra mim, mano Porque esse meu aqui é... Ele perdeu as propriedades Como eu... Minha armadura perdeu as propriedades de Iron Man Perdeu... O Iron Man perdeu o anel Sim Deixa eu ver se dá pra mim fazer uma nova aqui Eu faço aqui já agora Tipo, você pode ir no terraplanando ali, Spock? Só aquele buraco ali, mano Sim, sim, sim Eu vou fazendo uma armadura nova aqui Deixa eu ver Iron... Iron mesmo Então, eu vou precisar... Nossa, mano Você não tem ideia como que faz uma armadura dessa É complicado pra caramba, velho Seria ou tá zoando? Não, é tipo muito item pra fazer uma armadura, tá ligado? É muita coisa, cara É tipo igual um item do Tech It É Só que pior Tá louco, mano É tipo, você leva... Pra fazer... É que são várias etapas, Spock Você tem que fazer um peitoral disso Um peitoral daquilo E assim vai indo, mano Deixa eu colocar isso Pokémon Temos que... Ok Poser, poser Tem, né? Deixa eu não dar uma de poser aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho mais Iron pra fazer Acho que eu vou precisar demais disso aqui Cara, é muito complicado fazer essas armaduras Meu Deus Bom, coloca aqui E isso aqui Aqui O que deu pra fazer eu fiz aqui, ó Beleza Peitoral Eu tô fazendo tudo de volta aqui, mano Peitoral Agora depois de fazer o peitoral Eu tenho o que fazer Vamos vendo aqui Ah... Ah, eu não sei se eu vou ter esse Vibranicore, mano Deixa eu ver se eu vou ter aqui Eu só... Hum... Eu tô com medo de... Ah, tenho Dá pra não fazer Cara Que inventário ruim, mano Tá muito bagunçado Tá, Spock Eu vou te entregar aí mais uns blocos, mano Eu tenho que deixar os blocos Sempre com dois de altura Pro bichinho não subir, né? É, sim, sim E, tipo, vamos... Depois a gente faz um teto também Nessa... Olha aqui, ó Trouxe mais uns blocos pra você Ah, você quer uma pá, mano? Por favor Vou fazer uma pá muito foda pra você Uma pá e uma carita Tô ficando com a mortuxa e de calo Pera aí que eu vou... Vou vir aqui rápido Eu vou fazer... Tá ligado essa armadura sua, mano? Sim Ela é a mais forte do jogo Juntamente com essa espada que eu tenho aqui Eu vou fazer um... Um equipamento disso pra você, velho Ixi, agora vai ficar muito... Aí você vai ficar muito poderoso, mano Mas deixa eu ver se eu tenho aqui Ah... Cadê? Ah, eu tenho os negócios Tem que ver como é que faz essa... Essa pá, pera aí Ultimate 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 isso Então você quer uma pá e uma picareta, né, Spock? Por favor Então coloca isso aqui Por favor, tenha dó de mim, seu moço Não, isso daqui é a espada Eu não quero fazer a espada A pá É... E agora também a picareta, né? Sim, sim Hum... Então é dois aqui Um desse daqui Aqui Tá, Spock Isso daqui é só... É um presente Porque você é convidado Mas depois você vai ficando de casa, mano Você que tem que começar a fazer as coisas, ok? Aí ferrou Toma, Spock Te apresento Ah... O The Ultimate Shovel Ou espada Toma, mano Dá só um ligue Quebra esse bloco de terra aí, mano Vai Caraca É criativo É criativo E... Quebra uma pedra Só pra ver, mano Quebra aí o chão Uma pedra Olha Tudo criativo, galera Boa, mano Deixa eu dar a volta aqui Pra não quebrar A parede que você tinha feito aqui Eu vou fazer um peitoral novo E vou pegar umas TNTs Pra... Lá no barco Que eu tenho É... Pra poder... Como fala Fazer um negócio novo Então deixa eu ver aqui Agora deixa eu voltar a fazer Minha armadura da Iron Man Iron... Iron... Ok Deixa eu ver esse daqui Ah... Ah, eu preciso do Vibranium Mas... Nossa, galera Não, desiste Eu não vou fazer uma armadura da Iron Man Cara, vai levar muito tempo Eu vou lá no navio, então Spock Eu vou buscar umas TNTs E eu já vim Eu vou levar até a minha namorada Pra vir comigo A do cabelo colorido? É, então Mas parece que ela não é mais minha namorada Ela... Ela não... Ela não... Ela me deixou Ela me deixou, velho É porque eu acho que eu deixei ela esperando aqui Muito tempo Caraca, tem disso também? Não sei, mano Ela era minha namorada Até o tempo atrás Deixa eu ver Vamos pegar essa daqui Ah, essa daqui ainda é minha namorada Ai Ai, eu bati nela Sem querer Me devolve meu diamante Elas não... Elas não me amam mais, Ambu Ela te furtou? Elas... Elas... Tipo... Elas me trocaram por um bloco Por um diamante, cara Nossa Ah, não O que eu devo fazer Numas horas dessas? Salah, Ambu Eu não consigo pegar essa namorada de volta, mano Ah, dá pra Ah, não, velho Fiquei triste agora, cara Tô magoado, Ambu A namorada só queria o... Sua fortuna Sim, queria meus bens, mano Ah, não Agora eu fiquei triste Galera Olha só Até no jogo E polêmicas, né? Polêmicas Polêmicas Mamilos Ei, mamilos Cara Ai, meu Deus Tem uns zumbis notes aqui Vindo me atacar Peraí que eu tô... Tô indo aqui Ah, não Agora Elas... Se ela... Eu me senti excluído agora Spock Da sociedade Da sociedade alheia Sociedade dos... Agora eu vou entrar pra sociedade dos... É... Abandonado Fica breve Ai, já tá um bagulho Mais ou menos Mais ou menos Põe só, Pegas Peraí que eu tô vindo aqui pegar... Você vai fazer um teto? É, sim Se você puder, mano Tipo, pra... Como fala? Os mobs que... Pegam fogo Praga, não... Vou tentar mais coisa aqui Ai... Spock, eu tava quebrando a TNT com isqueiro, mano Imagina eu acendo uma sem querer, velho Nossa... É tipo aqueles desenhos que... Você já viu que o cara tá dentro de um lugar cheio de pólvora Aí ele decide acender um fósforo, mano Né? Tipo, acende o cigarro É, então Ia acontecer basicamente isso, cara Eu... Nem... Nem ia dar uma explosão nuclear aqui, não Deixa eu ver pra cá Eu acho que eu já... Eu acho que eu peguei a maioria das TNTs do navio aqui Olha, ainda temos aqui Vou conversar com a guria do cabelo colado aqui Ah, não, Spock Você não vai me trair Agora, você... Tipo, elas me trocam por um diamante E agora se elas me trocarem por um amigo Ah, não Ah, não Ela tem um olho muito grande Ah, acho que eu já peguei bastante TNT agora Até barra TP Deu Spock Que tamanho tem que fazer o teto? Então, uns 4 blocos, eu já vou te ajudar Spock, como você... Sua armadura, ela não explode Ela aguenta TNTs, mano Vem cá, Spock Vem cá fazer uma experiência, cara Vem cá, mano Sai, sai, sai Caiu aí, fica aí Já é o primeiro Pokémon na arena, né? Fica aí já lá, tem uns Pokémon Eu tô com fome Ah, toma aqui, velho Tá Ah, eu tinha que te dar uma espada também Tá, ó Use esse daqui Ah Use esse daí que eu te dei esse staff como espada Tem essa naquele esqueleto ali, mano Sério? Aham Meu Deus do céu Vem cá, Spock Coloca aqui, ó Vou colocar as TNTs aqui, mano Você vai me ajudar a colocar essas TNTs aí no chão, mano Sério? Sério? Vai fazer explosão? Sim, é pra gente pegar mais blocos, mano Porque eu não tenho muitos Agora, Spock Passar ele aqui Desculpa, cara Mas eu vou ter que fazer isso, mano Ai Uma aranha Adeus, cara Tá louco, mano Aê, temos blocos agora, mano Eu não morri Sim, então Essa armadura é muito foda Ah, mas o problema de eu ter estourado várias TNTs juntas É que elas estouram os blocos que elas mesmas estouram Então Tem muitos blocos aqui Ah, você tem bastante até? Tem quase três packs de terra Ah, então demorou Fechou baladas Vamos lá, então Vamos fazer agora só o teto lá da arena Eu queria fazer de vidro Mas dá preguiça, mano Porque não tem teto de vidro Porque não tem teto de vidro Eu posto que todo mundo pensou nisso, velho É pitch, né? Giganto, mano? Sim, sim Ah, sim Tá mal, é autêntico É, mano É porque, né? Moça, mano Olha ali quantos zumbis Spock Relativamente pronta Valeu pelos blocos Eu já volto com o vídeo Eu já volto com o vídeo É, os pedreiro É, os pedreiros Deixa eu colocar umas tochas aqui também Caso eu fique à noite A gente vai spawnar os pokémons aqui, né? E automaticamente Se ele for agressivo A gente vai pegar e vai correr Duba, Duba Corre, 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 corre Pra cima aqui E vai ficar aqui no meio Porque assim Eles vão ter que brigar Entre si Né, Spock? Uhum Então, beleza Deixa eu só esvaziar meu inventário aqui, mano Pra gente poder fazer a briga Aí eu vou te dar os pokémons Os que eu tenho Deixa eu ver isso aqui Eu não tenho muitos assim Mas dá pra, mais ou menos, né? Fazer uma competição saudável, mano Vamos ver o que vai rolar, né? Sim Beleza, ó Eu tenho que lembrar quais são os agressivos Eu, tipo, meio que separei de Agressivo De pacífico De não faz nada E tudo mais Você tem que sair desse buraco Que tá a minha casa aqui, mano Ah, beleza Não vem com os passiva Pro meu lado, não Cheguei, Spock Vem cá, mano Vou te dar alguns pokémons, mano Os poucos que eu tenho, mano Ah, então Esses daqui são Agressivos Uhum Uhum Boa Agressivos são seis, mano Toma Vou te dar aleatoriamente, ó Esse daqui Esse aqui E... Não O Lizard Ele não é agressivo Tô Um desse E toma dois desse aqui, mano O Lizard Ele não faz nada Eu tô ligado Que eu já conheço Bom, é... Zombie Que medo de clicar nisso, mano Um zumbi Uhum Esqueleton Toma aranha No lugar do... Que eu tenho esqueleto Uhum Deixa eu ver aqui Um Iron Golem Pra cada um de nós E eu acho que é isso A gente tá até precário Nos pokémons, mano Vamos lá Vai soltar um de cada vez? É, um de cada vez Tá Vai lá, então Preparado, Spock? Vamos lá, vamos lá Cada um escolhe o... Beleza Eu vou pro meu lado Você vai pro seu, então Ok Uhum Deixa eu entrar aqui E, beleza Desce aí na arena Spock E boa sorte, cara Tipo, pra eles brigarem Tem que mirar pro chão, ok? E aí E vamos tentar spawnar Na mesma hora, assim Pra não, tipo Ser justos, Fraga Tá Ó, solta nesse bloco aqui Que eu tô apurando, tá? Tá, beleza Me fala em... Me fala quantos pokémons Você tem, assim, no total Tenho... Um, dois, três, quatro Cinco, dez, doze Seis, sete Eu tenho sete, mano Quer mais? É, sim, sim Me dá... Mais dois aí Eu só tenho cinco desse Deixa eu ver Agora, tem quantos? Um, dois... Agora eu tenho... Ah, a hotbar do Minecraft São dez slots, né? Três Tenho dez E você? Tenho... Ah, você tem dez agora também, né? Não, tenho mais Um, dois, três, quatro, cinco É, eu tenho dez Tenho dez Então, beleza A hotbar inteira Então, vamos lá, Spock No já No um, dois, três e já Você, é... Spawna um mob aleatório Beleza? Saiu correndo ali É, então já vai correndo Como se não houvesse amanhã Vai Então, um... Peraí, peraí, peraí Um, dois, três e... Vai! Não! Nossa, mano! Não! Mas é porque eu... Olha lá, rolou Tá... Ei, o meu tá tomando dano, mano Sai daí! Ele tá te atacando, mano Peraí que o meu... Ai, me ajuda a quebrar o espaço aqui, velho Ai, vai, vai, Iron Golem Ai, ele tá me atacando Ai! Boa! Olha lá, o Iron Golem! Boa, boa! Sai daí, Spock! Deixa rolar a treta Uou! Iron Golem, usa o... Nossa, vai, vai, vai Isso, boa! Jato de água! Vai, Iron Golem! Tchidu, 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 tchidu Foi mesmo ali, deu para dar o ele Vai, 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 vai! Boa! Primeiro! Aham, 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 aham Aham, aham, aham E deixa eu pegar meu Pokémon de volta Vem cá, Iron Golem Descansa, cara Você já lutou muito Uhul! Boa! Então vai lá, preparado? Deixa eu guardar ele aqui No caso, né Eu tinha que capturar seu Pokémon, né Quando eu estivesse acabando Mas aqui, o nosso é precário Que a gente não tem nem Pokébola direito, né O nosso é Hardcore O nosso é Hardcore Beleza, então Vai lá, desce aí, Spock, de novo Eu só tenho que deixar um espaço ali para... Vai Então vamos lá Um, dois, três e... Valendo! Ah! Vamos lá, Sark! Começou Nossa, mano Como assim? Pega ele Olha lá O meu veio... Olha lá, acho que vai lutar, mano Nossa, mano Ele me bateu Vai, ela só... Olha lá, tá matando o meu, mano Ai, o meu lá Ganhei Matou, mano? Ai, travou aqui O seu foi para o outro lado Ah, não vale, mano Ah, a gente esqueceu de fechar Ai, peraí que travou Peraí, galera Peraí, galera Tá, galera Deu uma caída de FPS sinistra aqui E o... O Pokémon do Spock acabou matando o meu É, ele ganhou a segunda batalha Spock, captura o seu aí Que ele tá muito agressivo, mano Como faço isso? É, pega... Você tem algum cache de vazio, mano? Não sei nem como que é esse aí Aqui, ó É esse daqui, ó Toma, eu te empresto o meu Eu vou capturar pra você, mano Tá Ah, não capturou Ih, ferrou, Spock Tô falando, bicho agressivo Você vai ter que fazer, mano Tá vendo aqueles três negocinhos flutuando ali no chão? Você não toma muito dano com a sua amarradura Pega e captura ele de novo Vai lá Pode cair, mano Vai lá Captura Aí, ó Não, não, não É esse... Vai lá, Spock Vai, joga nele Ai, não tá aí Vai lá, tenta, Spock Vai tenta... Vem cá, Pokémon Aí, boa Agora vamos fechar a arena aqui pra não acontecer esse negócio de novo, mano Para, mano Esse Pokémon é muito agressivo Alossar, você não vai mais não Vamos até fechar esse negócio que a gente fez aqui Que em teoria não deu muito certo, né, mano? É É na prática que quer dizer não deu muito certo Você tem blocos pra poder fechar? Quero fechar esse Fecha Ah, deixa eu passar aqui Vai Deixa eu tapar aqui É o que nós temos pra hoje É, galera É o que nós temos pra hoje Boleto, sai daí Então, ó Ah, fecha o seu lado aqui também, Spock, por favor Tem bloco não, filho Ah, vamos... Quebra da... Então Que começa a quebrar aí das paredes mesmo, mano Que é isso aí, velho Eu tenho TNT, sério? Pode ser É, eu não recomendo muito Vai que tem um Pokémon de fogo, fraga Aí, boa Fraguei, fraguei Boa Então, vamos lá Próxima batalha, Spock Preparado, cara? Espera aí Senão eu vou spawnar o TNT aqui Ah, deixa eu só Vou com isso daqui Deixa eu só pegar essa tocha que tá aqui, mano E colocar ela aqui embaixo Pra dar uma iluminada melhor Deixa eu colocar ela aqui Boa Isso Então, vamos lá Então você venceu a segunda batalha, né? Por... Por que é da... Ah, sai daqui, mano Aproveita e captura Deixa eu matar a aranha, velho Sai a aranha Batei, porra Então vamos lá, então, Spock Vai 1, 2, 3 e... Vai Ai Aranha Ai Vocês tão brigando? Ei, ela vai tentar fugir, mano Vai, vai Tenta... Tenta atrair É o Pokémon Não Nossa, que aranha que é essa, mano? Uma aranha gigante Derruba ela no... Ixi Ah Voltei, voltei Não É, então vai lá Aranha não vai dar muito certo Aranha não dá certo, não Vai Vai lá no meio e coloca algum mob seu, mano Vai Vai, Iron Golem Ai Ai Paranauê, mano Paranauê Nossa, mano, Iron Golem Caraca Vai, vai, vai Vai, Wotafunk Não 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 Puxa, Iron Golem é um Paranauê, velho Caraca, mano Iron Golem é muito OP Vai lá Pega ele de volta Tá 2 a 1, galera Ah, não Isso não pode continuar Ah, não Velho Poxa Vai lá, Spock Vamo lá, outro, cara Vai Vai lá 1, 2, 3 e Vai Nossa, foge Foge, foge, foge Vai lá, vai Boa, Pokémon Vai Zumbi, zumbi Vai lá Boa Zumbi bom, mano Cadê Cadê meu negocinho Deixa eu recapturar ele Antes que ele venha me atacar, mano Cadê o meu, mano Tá aqui Ah, boa Então tá 2 a 2, Spock Deixa eu guardar ele aqui E 1 2 3 E Vai Paranauê Ai, eu nem vi o seu, mano Ah, não Vai, Scorpion Vai, Scorpion Não Ataca Foi tampão de sapo, mano Ah, mano Não Vem cá, filho De... Não Ah, 3 Tá... Como fala, mano Tá 3 a 2, né, Spock Isso Então vai lá, então Ah Um Deixa eu tirar a aranha daqui Senão vai dar ruim É, a aranha Infelizmente não dá pra usar ela Porque senão ela foge, mano Eu... Eu... Eu não tenho mais Pokémon inédito Pode repetir? Pode sim, vai lá Tá Então, 1, 2, 3 e... Vai Vai Uou, boa Vai lá, Aerogolem Vai, Gigantão Vai, Gigantão Mano, vai dar um pau no seu Boa Nossa, ainda matou o Note ali de quebrada, mano Isso aí, vai, Aerogolem Mata tudo Obrigado Tá 3 a 3, então, né, Spock? Aham Infelizmente Então vai lá Volta aí, mano Pra arena Então vamos, vai 1 2 3 E... Vai Não, nem mim não Nem mim não Agora você me fala Quem ou de quem É, então Bom, então vamos fazer o seguinte Spawna um outro Um outro Ih, eles foram aí Deixa eu tampar esse buraco aí Pera, Spock Ai, mano Deixa eu tampar isso aqui Boa É, vai lá Vamos spawnar Vamos ver quem eles vão tacar, mano Aí o que morrer primeiro Ai, não Pode, pode Dá pra spawnar daqui, não? Não Tem que tá no chão Aí vamos fazer o seguinte Nossa, deixa eu desabilitar isso Isso é qual que desabilita Ali? É a tecla C? Não X Ah, mano Eu vou tirar essa minha armadura aqui Porque esse Jarvis tá chato É, então vai lá Spock Spawna um dos seus mobs aí O que Os Qual mob morrer O cara É o vencedor, beleza? Tá certo Então vai lá 1 2 3 Desce, desce, desce rápido Antes que ele venha em mim Vai Vai, spawn Vai, vai Agora vai Deixa rolar a treta Ah, mano Você vai ganhar Ele ainda matou os nossos Que estavam lá, velho Cadê meu zumbi? Ele é muito monstro, velho Ela Sim, o Iron Golem é muito Muito OP, cara Cadê? Meu zumbi morreu, velho Já era, filho Já era Nossa Boa 4 a 3, Spock Então, mano Você me deixou sem opções De Pokémon, cara Vai ter que ser 1x1 de Iron Golem 1x1 de Iron Golem Vai lá 1, 2, 3 Vai Vai Esse daqui, ó Será que eles brigam entre si, mano? Não São amiguinhos Ah, eles são best friends forever Não Não vai rolar a briga, velho Ah É Não vai rolar Vai lá Ainda o meu mata o meu próprio Pokémon Vai lá 2 contra 1 Vai lá 2 contra 1, então Spawna todos os seus Pokémon contra o meu Vai, Spock Contra o meu Iron Golem Spawna todos que você tiver, mano Ah, o Spider não faz nada Essa tem Spider agora Elas vão fugir, mano Vai Iron Golem Nossa, ele mata Hit Kill, mano Não, não dá, velho Nossa Mas acho que o Spock, galera Acabou ganhando Parabéns, Spock Parabéns pela batalha Pokémon, mano Cruza aí Faz casalzinho Vai Olha o que a gente pode fazer Abre esse Abre esse lado Ah, cadê? Eu não tenho A gente abrir esse lado aqui, mano Pra eles ali matarem Ah, mas esses daqui são pacíficos Não, mas eles vão lá, mano Olha lá os dois Vamos fazer uma aposta Qual que você acha que... É, já era Não dá nem pra fazer a aposta, mano Olha Olha que isso, mano Os bichos não vão... Stulper? Caraca, mano Eles ainda vão lá fora Bater nele Tá ligado? Mas, Spock Muito obrigado Por ter participado Do vídeo de hoje, cara Valeu mesmo Que isso, mano Tamo junto Tamo junto, galera A batalha Pokémon Foi bem da hora Eu espero que vocês tenham gostado, galera Eu queria muito chegar Na meta de 5 mil likes, pessoal Será que a gente consegue chegar Pela batalha Pokémon Entre eu e o Spock Que a gente fez aqui Utilizando mobs, galera? Isso aí Não foram Pokémons Se vocês quiserem Uma outra batalha Pokémon Eu posso baixar o mod De Pokémon mesmo E eu posso convidar Alguns amigos meus E a gente faz uma batalha Pokémon É só vocês me falarem, ok? E deixar seu like aí E vamos tentar chegar A 5 mil likes, pessoal Que isso, mas 5 mil? É mais de 8 mil? É mais de 8 mil, galera Mas aí, Spock Quer falar alguma coisa, cara? Além de falar que você ganhou Não me zoa, cara Não me zoa, Spock Isso aqui é bonitão Não, só queria agradecer pelo convite E até mais, mano Isso aí, galera O canal do Spock tá na descrição Recomendo muito vocês darem uma passada lá E é isso Deixe seu like se você gostou Me segue no Twitter Curte a página do Facebook Aru, galera Aru Até mais Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend